Oi gente, pra quem me conhece meu nome é Luana, e o meu é Carol, e nós somos do canal Tio Will, estamos aqui no ABC, vamos fazer um desafio bem legal pra vocês, a gente já fez aqui no canal, que é o desafio do alfabeto, então como vai funcionar? A Alie vai falar uma letra, eu me distraí, ela vai falar uma letra, e a gente vai ter que sair pelo ABC procurando uma coisa que comece com a letra, vai ser uma loucura, quero só ver quem vai ganhar esse desafio, estamos muito ansiosos, porque aqui é enorme, tem tudo, 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 então vamos lá, estamos ansiosos, porém confiantes, vamos lá, é o desafio do ABC no ABC, no ABC, vamos lá. Tiramos a máscara só pra gravar o vídeo, mas todo mundo aqui está com máscara, tá bom gente, e a gente também estava só tirando pro vídeo mesmo, senão a gente não consegue falar com vocês direito, né? É, fica muito abafada, mas enfim, então, vai ser o desafio do alfabeto, como vocês estão acostumados, a gente já fez uma vez na Cometa, foi bem legal, agora a gente vai fazer aqui, porque tem muitas coisas e vai ser complicado, eu acho. É, então eu vou filmar meu trajeto com o meu celular, a cara vai filmar o trajeto dela com o celular dela, tá bom? E a mãe vai ficar aqui como se fosse o QG, então a gente tem que chegar, quem chegar aqui primeiro ganha um ponto. Tá bom? É, e não vai ser sorteio, eu vou dizer uma letra aleatória, tá? Exato, como a gente vai estar andando pela loja, né? Nós vamos usar máscara, máscara. Então, vai, qual é a primeira letra? A primeira letra é a letra... Ela passa a gravar quando eu falar já. Já. A letra S. 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 Meu Deus do céu. Eu saio daqui! Meu bem, gente, é esse, é esse. Só fez esses sapatos, calma. É esse, é esse. Eu sei, eu sei. Ah, droga! Não acredito. Deixa eu pensar. Não tem nada como esse, gente. A Luana lá atrás não, que saco! Não tem nada como essa. Ai meu Deus, cadê a mãe? E aí são elas. Quem foi a primeira que trouxe? Eu. Sabonete. Muito bem, bota no cantinho um ponto pra luz. Um ponto pra mim. Deixa ai o ponto da Lu. Meu ponto é o 10. Agora a letra... Próxima letra. Letra B. BOLA! Peguei o primeiro filho. A Carol pegou o primeiro. A Carol pegou o primeiro. Gente, aqui tem muita variedade de bola. Não deixem de vir com as crianças. É o paraíso das bolas. A próxima letra é a letra... Calma, deixa eu gravar aqui. Eu também. Calma aí, calma aí. Letra U. U. Calma. Calma, calma. Meu Deus. Calma aí, eu sei, eu sei. Elas ficam tontas porque é muita coisa aqui dentro. Calma aí, eu sei. Preciso tirar minha máscara um pouco, gente. Eu sei o que que tem com U. nentia... Ô Alaska, o que spearcaiu. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ô, mentira. Gente, não é possível. Onde tem? Eu quero pegar o urso e o ponto da Carol. Lu, nada de U, Lu, não acredito. A gente vai pegar a letra, aqueles de balão, mas a letra U, não fazia muito sentido. Mas vamos lá, cadê a bola? A bola está com 0. A próxima letra vai ser a letra T. Calma aí. T? Eu sei. T. Não, 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 Luana! Achei, gente, tapete. Tapete! Aí vem a Carol com tapete. Tapete. Tapete, gente. N. Perdi. Tapete, gente. Muito bem, pode largar aí o tapete. Larga no lado do sabonete da Luana. Gente, não vale. Eu quero jogar do time da Carol. É que tem muita coisa aqui, não é? Tem. A gente se perde. E é muito grande. Muito grande. Vai. A próxima vai ser com a letra... Calma, calma. Calma. Tá. V. 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 Letra V. O problema é que a gente sabe... Pois é, eu não sei onde tem. Tô procurando vassoura. Moça, onde tem vassoura? Vassoura? Banana. Não. Não. Obrigado. Sai daqui, boa. Sai daqui. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. E a Luana conseguiu uma vassoura. Ela trouxe todo o conjunto, tá, gente? Mas ela conseguiu, ela conseguiu. Consegui. Parabéns, a Carol se perdeu. Consegui. Eu venho assim pra mostrar. Moça, onde tem vassoura? Aí a Carol tava atrás de mim. Luana, não acredito que tu fez isso. Onde é que ela tá? Ela tá vindo. Porque elas cansaram, gente. Corri a loja inteira. Ah, não. Você não vai ter de comer grande aqui. Então tipo, a gente corre a loja inteira. É enorme, nossa. Tá, mas então eu vou continuar pra alegrar vocês, tá? Vamos lá. Tô preparada. Agora com a letra A. N. De nada? N. N. Calma aí, gente. N. Calma aí, gente. Eu vou arrasar. Luana, sai daqui. N. Nada. N. Peguei, peguei. Gente, calma aí. Eu sei. Eu sei. Com N, eu só consigo pensar em navio. Eu sou péssima com a letra N. Tanto que nos stops, tudo, eu penso em navio. Só que tipo, não faz sentido. Vocês não acharam nada? Só vem navio. Né? A gente não achou nada. Onde tem navio? É. Nos brinquedos. Agora acabou o tempo. Acabou o tempo. Procurou todos os brinquedos. Não tinha nenhum navio. Mentira. A gente não procura todos os brinquedos. Chegou. Não tem como. Demora muito, né? Vai. Tá. A próxima letra vai ser a letra S. Já foi. Já foi S. Sabonete. Ah, verdade. Desculpa. Vai ser a letra A. Com A, com A, com A. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Sai daqui que agora é minha hora de brincar. 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 A almofada. Carol. E o Deva que eu disse. Gente, eu acho que agora vai a última letra. que vai ser a letra E. Gente, uma letra tão fácil. Eu sei. Eu sei. Só que tá muito longe. Eu não sei se ela vai pegar uma coisa antes. Isso é escova de dente. Não. Isso não é de vender. Gente, calma aí. Eu vou ganhar. Eu não trouxe nada. Tão bagunçando a loja, né? Deixa ela se divertir. Eu não trouxe nada. A Carol trouxe a escova de dente. Escova. Muito bem. Eu ia pegar a escada, mas era muito grande. Vamos contar? Vamos. Porque agora você tem a tarefa de contar e guardar as coisas, né? É. Tudo no lugar. E é longo aqui. É muito grande para guardar. Um. Dois. Três. Quatro. A Carol ganhou. E a bola? Cinco? É, a bola tá aí. A Carol ganhou. Que pena, né? Ela tem direito de escolher uma coisa pra mim. A gente pode ficar com o meu ponto. Pessoal, não finalizamos o vídeo ontem na BC. Mas, como vocês viram, a Carol ganhou o desafio. É, por um pontinho. Um pontinho. Quase ganhou, mas... Isso. A gente amou fazer esse desafio. Se vocês querem a parte dois, a gente pode fazer. 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 Tá bom? Gente, lá é muito legal, porque é enorme. Então, a gente ficou um pouco perdidas, mas ok. É. Porque, tipo, tinha muita coisa, só que não vinha na nossa cabeça, entendeu? E como é muito grande, a gente ficou totalmente perdida. Mas a gente amou muito fazer a BC. Muito obrigada. Vocês são incríveis. A gente amou vocês, tá? Muito, muito, muito. Então, nos siga nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. E é isso. Um beijo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.